Eu vou falar um pouco sobre a CryptoRave, que é a pergunta que você me fez agora. A CryptoRave é um evento anual, ela é um evento organizado por vários movimentos e ativistas sociais e ela tem como pauta a discussão sobre privacidade, sobre a violação de direitos humanos nas redes digitais e também sobre segurança cibernética. Então, ele é um evento aberto e livre, é gratuito, ele é o maior evento gratuito que discute essas pautas. Na edição deste ano, ela acontece aqui no Centro Cultural São Paulo, que fica aqui no metrô Vergueiro e como o nome já sugere, Crypto, a gente debate as formas e as ferramentas que permitem hoje uma pessoa dentro de um contexto digital, ela conseguir ali criar canais de comunicação seguro, como é que elas conseguem proteger os seus dados contra pessoas não autorizadas a acessá-las, os seus dados. Então, ele é um evento que inclui pessoas, então não precisa ter medo ali dos temas que serão abordados, se a pessoa que não tem tanta afinidade tecnológica, se ela vai conseguir acompanhar ou não, porque a gente tem trilhas, desde trilhas mais simples, inclusivas, até trilhas que atendem ali as pessoas que já atuam dentro da área de segurança e é interessante que a gente tem um público que é diverso. Então, a gente tem um público não técnico, como, por exemplo, jornalistas que trabalham com pautas sensíveis, nós temos também advogados, também que estão interessados em conhecer um pouquinho sobre o tema da segurança cibernética. E a criptografia é a forma de você embaralhar toda essa comunicação que eu falei anteriormente, para fazer com que uma pessoa que tem o acesso não autorizado à sua comunicação ou aos seus dados, elas possam ler ou ter acesso ali a uma comunicação, por exemplo.